Olha, cuidar dos olhos deve ser um hábito adquirido desde cedo, principalmente num mundo tão tecnológico e cheio de telas que nós vivemos. Enzo passa pelo menos cinco horas por dia mexendo no celular, ou mesmo assistindo a TV. Ele tem apenas dois anos e a mãe se preocupa bastante com o tempo em que ele fica exposto às telas. Tento o máximo tomar cuidado em relação a isso, mas principalmente agora na pandemia, ele começou a ficar mais tempo na tela. Também por, né, a gente não pode sair de casa, então a tela acabou sendo um recurso para preencher. Não é bom, não é adequado, mas é um dos recursos que a gente teve nesse momento. Mesmo com a pouca idade, Enzo já tem acompanhamento de um oftalmologista. A gente já faz acompanhamento anual, né, ele foi com o primeiro ano de vida, agora com dois anos e meio a gente retornou. E algumas outras vezes eu trouxe fora desse acompanhamento anual, pelo fato dele ser alérgico, né, ele coça bastante os olhinhos, então eu tive que trazê-lo em determinados momentos também. E o bom é que a gente está sempre fazendo esse acompanhamento de perto e tentando evitar o máximo luz de tela, mas preciso dela às vezes. Guilherme está se preparando para começar o curso superior e estuda muito pelo computador. Depois de quase 12 horas assim, ele logo começa a sentir alguns incômodos. Como eu estudo há muito tempo, eu não consigo ler a palavra direito, aí eu tenho que voltar, e isso, bom, diminui o rendimento no estudo, né. Hoje é difícil não usarmos o celular e não estarmos ligados às tecnologias, mas existem alguns cuidados que podem ser adotados para evitar problemas na visão. Nós recomendamos a pessoas que precisam utilizar a tela com uma quantidade de horas grande, usar filtro para radiação azul nos óculos, também usar lágrimas artificiais para prevenir o ressecamento ocasionado pelas telas de equipamentos eletrônicos. E o terceiro aspecto que é muito importante é descansar a visão. A cada duas horas, parar cerca de cinco minutos, não olhar para a tela nenhuma e ficar como se estivesse olhando para o infinito. Mesmo tomando todos os cuidados necessários, a consulta com o oftalmologista deve acontecer pelo menos uma vez no ano. O ideal é que todo ano as pessoas estejam fazendo uma avaliação com o seu oftalmologista. mesmo que se sintam bem, que acham que não tem nenhum problema, é importante avaliar, porque muitos dos problemas acontecem de maneira silenciosa. Acesse o nosso oftalmologista. Acesse o nosso oftalmologista. Acesse o nosso oftalmologista.